O que fazer em Ilha Bela? Fala seus bichos do mato, cês tão boas. Esses dias eu resolvi tirar umas férias. E o destino não poderia ser ouro. Fui logo pra Ilha Bela, meus queridos. E eu confesso que eu só tinha ouvido falar da ilha. E pra mim era uma praia normal, já que eu não vou muito em praia. Quando eu era criança eu ia só pra praia grande. Mas bora lá que eu vou falar pra vocês o que eu fiz lá na ilha. E de início a gente já pega uma balsa, que não custa muito caro não. Solicitamos que observem as orientações. E é mó doideira, véi, ficar imaginando esse pedação de ferro cheio de carro. Simplesmente flutuando na água. É, eu sei que é por conta da densidade do barco que é menor que a água. Mas mesmo assim é doideira. E o nosso primeiro destino foi a praia do Jabaquara. Fica localizada no extremo norte de Ilha Bela. E que na minha opinião é uma das mais lindas da região. E lá o bagulho é doido, se liga só. Rolou um futebolzinho na areia. Passeio com o caiaque do nosso amigo Ravaia. Várias piruetas dessa pedra muito massa que tem pra pular. Pra nossa surpresa apareceu até aquele pirata super conhecido. O Luffy de One Piece. Quem tá aqui, família? E aí, meu querido? Capitão Barba Negra por aqui. Tudo bem? Barba Negra. Da onde que ele saiu, rapaziada? Depois voltamos para o nosso camp, que inclusive também era muito massa. E no dia seguinte já partimos pra próxima. De manhãzinha já fomos logo pra praia secreta de São Pedro. Que já não era tão secreta assim, né? Eu tava lá. E aí acabou que nem ficamos tanto e já partimos pra próxima. Chegando no nosso próximo destino, eu mosquei. Porque eu não lembro o nome da praia e também não filmei nada. A não ser as picadas de borrachudo no meu amigo. É, rapaziada. Borrachudo é um assunto sério na época. Que inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E aí depois de já não aguentar mais os borrachudos, voltamos pro quê? Porque no outro dia íamos pra piscina natural, um lugar incrível. E o acesso é bem tranquilo. A gente passa por esse corredorzão aí. E aí já chega nas pedras. Se tu for uma pessoa saudável, tu passa isso daí igual miranda. Mas se tu for mercedentário, talvez tu tenha um pouco de dificuldade. Levanta da cama e vai se exercitar, meu filho. E eu confesso que eu não tava dando nada pra esse lugar. Porque pra mim seria uma piscina normal. Mas meus amigos, quando eu cheguei lá... Pensa num lugar beautiful. É lindo demais, meus amigos. E o mais incrível dessa piscina natural é que além de cristalina... Ainda tem uns peixinhos nadando ali. Se liga só, eu tentei filmar pra vocês um pouquinho, mas eles eram muito rápidos. E um filhado da mãe mordeu até meu pé quando eu tava moscando. Saindo da piscina natural, fomos pra praia do Curral. Mas aí só fomos bater o rango e partimos pra praia grande. Aí a diversão começa, meus amigos. Porque lá na praia grande tem o pier. E aí é só mortal, meu filho. Se liga só. Shhh! Vamos lá! Ih! Uhul! Uhul! Corre, corre, corre! Corre! E aí depois de ficar um bom tempo mandando mortal pra todos os lados... Fomos embora de volta ao campo e tomamos aquela ducha. Porque a noite em Ilha Bela é linda. E aproveitamos pra comer uma pizza lá no centro. Depois de encher o bucho, voltamos pra dormir porque no dia seguinte íamos pra cachoeira do Paquetá. E logo no estacionamento da cachoeira... Já encontramos essa pérola aí, ó, pra alegrar o dia. Rá um monstro aí, ó. Aí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá pro Paquetá. Cachoeira top, três poços. Vem cá, vem cá. Aí lá tem borda infinita. Tem um bagulho pra você mergulhar. Aí tem até um escorregador natural que no Paquetá. Vem a bobinho, vem a bobinho. É isso aí, vem a bobinho, vem a bobinho. A cachoeira do Paquetá é simplesmente uma das mais lindas da região. A trilha é bem tranquila e até que dá pra fazer bem rápido. E esse é o primeiro poço que passamos. Um lugar bem massa que dá pra nadar. E até mesmo se balançar nessa corda aí, ó. É, acho que esse daí não deu muito bom. Logo acima temos o segundo poço. E aí já tem uma vista linda pra queda da cachoeira. E também dá pra nadar. Mas o ponto principal é o último poço. E esse aí, meus queridos, é famoso por ter a... Orla infinita. E esse tomou água natural super massa. Só tem que tomar cuidado pra não passar do possível. Porque senão, meu filho, é tchau e bem. Se liga só na imensidão da cachoeira do Paquetá. E essa foi nossa viagem por Ilha Bela. Ainda no último dia visitamos a Praia do Arrozal. E ainda nos deparamos com duas raias. E uma delas era gigante. Que inclusive eu já fiz vídeo sobre. Espero que tenham curtido essa viagem. E até a próxima. Tchau, tchau.